Fale o nome de um dos boys de Rânia. Gente, Rânia não tem boy. Na verdade, é tudo da mente dela, ela cria. Aí ela fica com os caras lá do interior, dá 100 a 1, 200 a outro, 50 a outro. Leva um pro motel, que ela levou esses dias, pra Portugal. Diz que quebrou o carro do marido da menina que levou ela, o cara. Aí levou pro motel, disse que só comia carne lá dentro do motel, o mal macho. Aí quando veio, sentiu falta da sandália, o cara levou a sandália. E não foi a senhora que disse que o cara levou a sandália da senhora? O cara levou a sandália dela, gente. Além de comer o botico dela, comeu a comida dela e ainda levou a sandália dela. E quando chegou em Novo, ele não olhou nem pra cara dela, mãe. E outra vez que eu ia pegar, mãe, chegou pão com queijo e presunto e mussarela. Ele queria quarta com o carro e na carceira com o carro e banhando pra ver. O nome dele é... Gente, preste atenção. Vocês que querem falar com o Rânia, eu vou deixar aqui o link do WhatsApp dela. Aí vocês vão mandar logo assim, Rânia do caixão. Não gosto dessa brincadeira não, amiga. Juro por Deus do céu. Rânia do caixão, o povo mandando. Eu não gosto dessa brincadeira. Não gosto dessa brincadeira, não gosto. Não vou atizar com minhas coisas de privacidade. Mulher, privacidade não. Mulher, os fãs que estão falando com a senhora, amiga, responda a eles. Pelo Instagram, pelo WhatsApp não, não gostei não. Mulher, se eu até que entendo, ainda responda o povo, mulher. Eu vou mudar de tipo na hora. Tá vendo, gente, como ela é? Eu vou mudar. O que eu tô dizendo? O que é que os seguidores tão dizendo, mulher, nas mensagens? Não gosto. Bloquear esse primeiro. Pá! Os seguidores tão chamando ela, Rânia do... E mal te fiz eu, pra tu depois de me tirar a vida... E...